Este é o não sei quem Um dia combinou encontrar-se com outro não sei quem Não sei onde Não estamos a especificar os nomes Pois estas personagens podem ser cada um de vocês Então, não sei quem foi ter não sei onde Previamente combinado E esperou Esperou 10 minutos E nada Então decidiu ligar ao outro não sei quem Este atendeu E assegurou que estava a chegar O não sei quem ficou aliviado E decidiu continuar a esperar Esperou 10 minutos Meia hora Uma hora E o outro não sei quem nunca mais chegava Não sei quem irritado Tentou ligar novamente Quando ouviu Foi interrompido pelo filho da Guida E o Tony Carreira do Rap Estes começaram a mandar dicas a rebaixar o não sei quem Então, não sei quem até tentou responder Mas não teve hipóteses Mas não teve hipóteses Foram ao bujão senti-lo Na tentativa desesperada de salvar a sua dignidade Pediu ajuda ao boy da Madonna Mas este Apenas recusou com ele Gravou a chamada E postou no Instagram Na verdade Estes não queriam Que o não sei quem Entrasse no bife E partilhasse um lugar Nas tendências do YouTube Como estes mesmos E aqueles que pintam o cabelo às cores Triste e revoltado O não sei quem Passou horas no sofá A tentar perceber O que se tinha passado E chegou à conclusão Que o culpado disto tudo Foi do outro não sei quem Que disse que já estava a chegar Quando na verdade ele mentiu O que fez com que ele passasse Por aquela experiência Com isso Percebeu-se do abuso E o uso incorreto da expressão Estou a chegar Chegar Quando nem sequer estão vestidos Chegar Quando nem sequer saíram de casa Chegar Quando nem sequer saíram da cama Então Dedicou-se ao estudo aprofundado Desta expressão Viu que o verbo chegar Tinha mais do que seis sinónimos Atingir Alcançar Ir ter Tocar Ascender Aproximar-se Então Começou a fazer palestras Por todo o lado Não sei quem Estava a conseguir cumprir A sua missão Havia limonada As pessoas pulavam Até o filho do arménio Abanou a carcaça 50 milhões assistiam Às palestras E não pagavam Um centavo Todos começaram a perceber Como usar bem Aquela expressão Tudo frio do sordo Não sei quem Num certo dia Numa palestra no Brasil Teve o prazer de conhecer Uma jovem cantora Chamada Ludmilla O não sei quem Explicou-lhe a sua missão E juntos Criaram a música Cheguei chegando O sucesso foi tanto Que decidiram usar O dinheiro das vendas Para criar uma fundação Para premiar aqueles Que sabem chegar E assim O não sei quem Ficou conhecido como Dred Que esclareceu a expressão Estou a chegar Para aquele que usa a expressão Estou a chegar Incorretamente No seu dia-a-dia Não tens amigos Estivesses Diziam-te André não faz isso